Olá família, estou aqui na festa das flores de Joinville, estado de Santa Catarina, cidade maravilhosa, estamos aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, cidade de Joinville, na festa das flores. Já mostrei bastante planta para vocês, aí você que está acompanhando o canal, e agora vou mostrar aqui na parte, não lembro que tem mais folhagem, mas estou vendo bastante orquídea também, então tem algumas folhagens, floridas lindas, mas também tem bastante orquídeas ali, tem outras folhagens aqui, tem bastante samambaia, enfeitando aí o corredor, e muita gente, são mais de 13 mil espécies, mais de 13 mil espécies que tem aqui de plantas nessa festa. Tentar mostrar com mais detalhes, mas também não fazer um vídeo muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí O cheiro dessas flores estão lindas, maravilhosas. Gostaria muito que você pudesse sentir esse cheiro. Vários tipos de cheiro, várias plantas, várias orquídeas, várias outras espécies de plantas também. Olha o enraizamento, a raiz da planta. Olha o tanto de raiz, linda, linda. Vários tipos de cheiro. Vários tipos de cheiro. Sentindo, sentindo bastante calor. É que está dando muito quente. Então as plantinhas, as flores estão sentindo bastante, bastante mesmo do calor que está fazendo esses dias de final de ano aí. O ano de 2023 que a gente se encontra. Essa festa está acontecendo no mês de novembro. No dia 14 é o dia... Agora fugiu a memória, dia 39. Hehehehe. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ó... Ela falando qual a planta que ela tem. Eu pergunto pra você. Diz aí pra mim qual planta que você tem na sua casa. Se você tem essas orquídeas, essas folhagens... Descobiliam... Descobiliam... É a uma chave que tem na sua casa. É caseira... Naquela que traz uma pintinha lá ó. É... Mãe?! Vamos láеть... Vamos lá... Vamos lá. Acesse o nosso site www.sor.com.br Sejam bem-vindos A outra festa É a festa das flores Viu? É 83 festas Já teve aqui na cidade A festa das flores O bebê tem de alunos O bebê tem de alunos Com 4 mil metros quadrados reais Com tanta flores E o brasil Com desse março Para a velha Concordata nós o pai de quatro mil metros quadrados e plantas tem que um Um jardim botânico maravilhoso Exposto por alguns dias Para nós estar curtindo Então eu tento mostrar para você Com um pouco mais de detalhe A festa das flores Pena que a câmera não consegue mostrar Com tanto detalhe Como outras câmeras Plantas raras, lindas Uma mais linda que a outra Por que raras? Porque é muito difícil encontrar essas plantas Na floregultura, no garden São plantas únicas Exemplares fantásticos E cultivadores Que amam esse tipo de cultivo Não que muitos que estão vendo esse vídeo Não amam, gostam Só que não tem oportunidade Como muitos correram atrás de anos de cultivo São plantas mais raras Difícil de encontrar Olha a árvore do gonzai Que lindo, hein? Essa árvore tem 85 anos 85 anos desse gonzai Olha o tamanho do gonzai Para minha mão Essa daqui tem 23 anos 28 anos 32 anos Olha o tamanho do gonzai Olha o tamanho do gonzai Para minha mão 33, não Esse 23 anos Lindo Maravilhoso Espetáculo, né? E olha as folhagens Olha essas plantas Que temos aqui Tudo muito belo Como você pode observar Olha o tanto de gente Mar de pessoas também Para ver essas belezas Como você está vendo aqui Poder tudo ver nesse vídeo, né? Maravilhoso Sim Santo É Muito Quem é esse? Parado aqui Maravilhoso Base ね Amém. Lindo, né? Olha só! Tanto de plantas maravilhosas! Todo mundo querendo ter um acerto, tirar uma foto, lembrar... Que é maravilhoso, né? Como você pode observar... Olha o tamanho! Olha que beleza! Então, isso é um pouquinho da Festa das Flores que eu filmei aqui pra você. Então, você que gosta de conteúdo como esse, fique ligadinho que estou postando aí vários vídeos da Festa das Flores. Então, deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação. Compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga. E bora ver outros vídeos nas próximas postagens que estou fazendo aí. E até o próximo vídeo! Deus abençoe! E até o próximo vídeo! Deus abençoe! Tudo de bom pra você! Eu vou continuar filmando aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande! Fui! Deus abençoe!